Eeeh, cadê o óculos? Ele vai assistir algum filme? Talvez mais tarde, eu queria assistir o filme de The World. Nossa, já tá começando a fazer calor. Eeeh, eu nem quero. Ou pior que é pequenininho mesmo. Eu abri no live de manhã. Cadê meus parabéns, galera? Ninguém tá fazendo uma massagem com mim. Ninguém tá me dando comida. Um docinho. Olha lá. Olha como vocês são desalmados, entendeu? Ninguém falou pra Filin. Ah, mais que sua obrigação. Tipo, não tem porque falar isso, entendeu? Muito obrigada, muito obrigada, galera. Olha lá. Não tinha um cadê o óculos ali falando pra Filin. Ah, é obrigação sua. Inferno. Muito obrigada, galera. As musiquinhas são muito boas. E aí? E aí? E aí? E aí? E agora eles não tem por não tomam. Bolo de coco. Aquele bem molhado, sabe? Gelado. Renan, agora ia ser um molhadinho. Nossa, agora um sorvete de milho. E aí, agora um sorvete. Sarquinho, eu vou chamar ele agora Agora eu fiquei com vontade de comer algo doce Não tem caso, parabéns, Mari Sempre tem E você procurar sempre tem alguma coisa Cara, pior que as vezes quando eu fico com vontade de comer doce Mas antigamente, né, agora eu só sei Mas antigamente eu, tipo assim Eu descia na cozinha Aí eu olhava, tipo, os armários Eu olhava a geladeira, olhava o outro armário Não tinha nada Aí eu subia Aí depois eu descia de novo e ficava Mano, não é possível que não tem nada Aí eu ia, olhava tudo Olhava de novo E aí, do nada, apareceu alguma coisa, tá ligado? Que eu não tinha olhado direito As vezes não vai aparecer Eu acho que é assim Mas então Se ela ficar com um cara que não é El Vai nascer um meio El? Mas aí, tipo, será que ele vai viver? É Nóizou, cadê o óculos? Bom dia Até mais tarde A CIDADE NO BRASIL 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 Você conhece, não é? É um homem de魔王, que é um homem de魔王, que é um homem de setembro. Nós, com a guerra, os irmãos e os irmãos, os irmãos foram perdidos, mas... Tem alguma coisa que aconteceu? Aura está em volta de 28 anos atrás. Essa cidade está lutando por um tempo, mas... Eu não acredito neles também, né? Eu não acredito neles, né? Olha, virou a noite, tá maluco? Viu nem um pouco. Eu não acredito neles, né? Eu não acredito neles, né? Eu não acredito neles. Eu não acredito neles, né? Eu não acredito neles, né? Eu não acredito neles, né? Eu não sei se você não tem que comer a pessoa, mas você não tem que viver. Você não tem que dar uma oportunidade. Pessoal... Não me enganou! Eu não me enganei! Mas aí é foda, né? Se esse demônio matar essa menina aí... Vamos esperar para ver se alguém morre. Vamos esperar para ver se alguém morre. Pô, eu não posso falar muita coisa. Porque o demoninho lá do irmão do Asta, ele é muito fofo. Então, não sei, né? Talvez eu seria essa pessoa. E aí o demônio ia me matar e eu não ia poder fazer nada, não. Porém... Posso falar, não sei. Alguém. Se eu esqueça... É isso aí. Eu sei. É isso aí. Um... Eu acho que você deveria ter que matar o seu filho É isso aí Eu me senti que você me senti que eu me desculpe de todos os dias Eu gostaria de viver em paz Então eu fiz isso Eu gostei do meu filho O que é isso? Essa mulher é a senhora, senhora. A senhora não está. A senhora está em um lugar. Eu acho que essa mulher tem sido de um lugar que eu fornei. Não tem problema, essa mulher é um homem de vida. É isso mesmo O demônio aqui é o caralho Ai, se fuder E aqueles merda que estão lá no meio da cidade Tem que morrer também Será que a criança Será que a criança Que ele matou ela Sei lá A mamãe Que ele estava repetindo A mamãe Número 6 Não sei se você gostar de dizer, não sei se você gostar de dizer. Humano, por que tão bons? Humano, por que tão bom? Bom, mas pior que eles devem ser muito mais fortes, né? Foda-se, foda-se, ninguém te perguntou. Sim. Ah, você não vai cair nesse papinho, né, mano? Ah, você não vai cair. Cara, olha isso, cara. Olha que cara imundo! Cara, não sabe nem o que é um pai. Eu também não. É, assunto delicado aí, né, galera? Desculpa. Oh, Gauter. Humano. Eu quero ver ele tentar. Eu quero ver ele. Eu não vou ver ele. Eu não vou ver ele. Eu não vou ver ele.